GALERA SEGUINTE ESTAMOS DE VOLTA COM HORIZON ZERO DALL JÁ TEM UM TEMPIM QUE EU NÃO TO JOGANDO GAME GALERA TÁ FAZENDO MUITOS VÍDEOS AÍ REVIEWS, RED DRAGON RERIS POSTEI BASTANTE GAME PLAY DO GAME JÁ TINHA DEIXADO PROGRAMADO E AGORA EU TOU JOGANDO NOVAMENTE O GAME AQUI COM VOCÊS DESCENDO RADICALMENTE OXI NOSSA GALERA JÁ COMECEI ASSIM UÉ EU ACHEI QUE IA DESCER COM TUDO ALI JÁ É LA IA DESCER COM TUDO ALI NÉ QUE VIAGEM CARA VAMOS DE NOVO ISSO AQUI OXI ELOI PRA DESCER AÍ VÁ PARA O LOCAL DA SWELLINGE SEI LÁ QUE QUE É ISSO INDICOU E AGORA COMO VÔ FAZER PRA DESCER DAQUI AH VAI SER UM PASSEI NO TANTO SERÁ QUE VÔ TEM QUE APERTAR PRA PULAR ALI GALERA EU TOU MUITO ANSIOSO PRA DEAD STRANGER THE LAST OF US AH TÁ TEM QUE DAR UMA ENGANCHADA AQUI CARACA VÉI ATÉ FARIA DE NOVO SE NÃO DESSE TANTO TRABALHO PARA SUBIR ATÉ LÁ MALUCO ELOI O GAME TÁ MUITO DAHORA O GAME TÁ MUITO DAHORA O GAME TÁ BEM LONGE SE EU FOR TRAZER ALGUMA MISSÃO SEGUNDÁRIO ACHO QUE EU VOU TRAZER EM LIVE MESMO PORQUE É MELHOR NÉ CARA MAS QUANDO CONTEUDO QUE EU FOR TRAZER EM LIVE DE HORIZON ZERO DAW ACHO QUE EU VOU TRAZER QUE NÃO SEJA QUE NÃO DEI SPOILER PRA VOCÊS TÁ GALERA AH QUE BOM SÁ QUE EU CAI AQUI TÃO MORRE TODO MUNDO A CIDADE A SORTE QUE MEU PERSONAGE TÁ BEM FORTE AH TOO COM A BOLSA BEM CHEIA EU TENHO QUE IBILITAR UMA HABILIDADE AQUI QUE ME DE BASTANTE RECURSO QUE DE PRA ME COLOCAR BASTANTE DESSES RECURSO Deixa eu dar uma puxada no mapa E ver o que temos aqui Nossa, meu objetivo está muito longe Eu queria estar pegando esses Pescoção aqui Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui Em missões Principal Sol cairá Nossa, eu estou indo para essa daqui? Combate à escuridão? Você é louco Vamos pegar essa outra aqui Que não está mais perto, mas porém Está com um nível melhor para mim Me ganhar na missão Eu acho que eu devo estar com alguma viagem Bom, o game... O meu Play 4 está notificando que instalou o The Last Eu estou jogando o The Last também Em meados de The Last of Us Se fosse parte 2 aí que está para lançar É por aqui que eu tenho que ir Acho que dá para fazer uma viagem rápida para cá Fazer viagem... Fogueira... Custa um pacote Na verdade Todos os meus pacotes de viagem Acabou agora É galera Na próxima eu acho que vai ter que ser Na caminhada mesmo Mas enfim Galera Se vocês já puderem deixar um gostei Ajuda bastante Compartilhar o vídeo Comentem aqui O que vocês estão achando da série Se quiser uma série de um game Que já foi lançado há muito tempo Mas que por sinal vale a pena Eu estou muito ansioso para Dead Strange O trailer do Dead Strange está espetacular Quem já viu Sabe do que eu estou falando Está muito da hora mesmo E por sinal é um jogo assim Que parece estar bem misterioso Pelo que eu vi aí No seu trailer Eu posso estar fazendo um vídeo De análise sobre isso também Se vocês quiserem também Comentem aqui Essa viagem rápida Às vezes parece que é mais longa ainda Né galera Com esses longos aí Parece que no Playstation 5 Vai corrigir tudo isso daí Mas creio Eu que não estou tão longe Do fim aqui no game Do Horizon As máquinas ficam mais violentas A cada dia que passam O sol está descontente Deixa eu ver se dá para comprar Aqui no comerciante De pacote de viagem Cadê? Tá aqui É você que é o comerciante Cara Eu preciso Itens especiais Mapa Ah Vou pegar uns mapas aqui Mapa de viagem Comprar aqui Não Isso aqui É tipo As habilidades Né Cara Tem muitos recursos Importantes Aqui também Né Caixa de Pandora Aqui Munição Tem pacote de viagem Aqui Tudo ok Tudo ok Pacote de flechas De corrupção Bombas adesivas Eu não estou com tanto Caos 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 Ne Recurso Para Gastar no momento Para a costa de viagem Rápida Ok Vou pegar isso aqui Que é muito importante Cara Ok Agora sim Sete pacotes De viagem Rápida Armas Eu acho Que eu estou Ok As armas Extremas Ainda não Dá para Me pegar É isso Beleza Só vamos Engrenar Aqui Na nossa Missão Principal Já estou Quase No nível 19 Acho que Agora o mapa Aqui vai ajudar Bastante O mapa Mostrou Muito mais Coisa Agora Nossa Tem muita Coisa Aqui Agora Caraca O mapa Abriu Mesmo Aqui O local Beleza Só Vamos Embarcar Aqui Esse game Aqui É tão Rico Em Qualidade Cara Que é De impressionar Cara Conquistou Muitos Fã Esse jogo Ganhou Ganhou Muitos Fãs Na verdade Eu só Vejo Gente Falar Bem Desse Game Beleza Vocês Não vão Me barrar Aqui Não Fale Com Avad Cara A missão A missão Que tinha Antes Era de nível Extremo Tem chance Eu acho Que é aquele Cara Lá Envie Só que não estava endereçada para o Derval. O nome era Eiland Forjadeiro. Alguma ideia sobre isso? Ah, parece familiar. Sim, um senhoril. Os Osseran vêm comprando muitos prédios pela cidade, incluindo um com esse nome. Deixe-me pensar. Fica no limite do Planalto, perto do templo. Era uma loja, mas podia servir como depósito. Se o Derval usou esse nome falso para a compra, talvez ele esteja lá agora. Vou reunir meus homens. Eu te encontro lá. Eiland, espere. Lembre-se de que ninguém odeia o Derval mais do que sua tribo. Os clãs dariam tudo para pôr as mãos nele. Capturá-lo vivo? Para poder negociarem por ele, só pode estar brincando. Nossa segurança depende de manter a paz. Se você tiver a oportunidade, capture-o vivo. Considere isso uma ordem. Eloy, espere. Por favor. Quando conversamos, Eiland não queria falar dos detalhes da morte da Osseran. Compreensível, é claro. Mas agora que foram deixados a minha imaginação, eu só consigo pensar nesses detalhes. Você estava lá. Ela sofreu? Ela pensou em você, não é momento. Você está perguntando isso mesmo? Não é ela que está sofrendo agora. É você. Ela morreu antes que pudesse se despedir. Isso é tão óbvio? Tem razão. Estou preso em minha dor. Não só na dela. E só resta uma coisa que pode me ajudar. Encontre Derval e traga-o diante de mim. Ele vai responder por seus crimes. Todos nós temos o nosso lugar na ordem das coisas. Beleza. Sol cairá. Vá para o depósito. Já está próximo aqui mesmo, né? Eu acho que a missão não deve ter um grau de dificuldade grande não, assim. A fluidez de gameplay desse jogo aqui é fantástica, cara. É muito precisa. Pode correr à vontade aqui que ela não cansa. É, eu não curti tanto. A parada do Days Gone é de ele ficar cansando, assim. Por mais que seja algo assim que... Faça ficar desafiador no game, mas é algo assim que... Aqui é o lugar. Já em casa, Derval. Tenho uma surpresa para você. Examine a bomba. Tá bom. Vou calar a boca. Se eu tentar desmontá-la, um mecanismo vai explodi-la. Vasculhe o depósito. Beleza. O jogo se passa em épocas antigas, mas também é com modernidades, né, cara? Isso é muita flama. Se a bomba lá embaixo explodir, vai ser como Derval prometeu. A fumaça vai escurecer o sol e a cidade será incendiada. Tem que ter uma forma de detê-la. Se a bomba explodir, a flama vai alimentar o fogo. Ué, e aí, jogo? Tá me mandando olhar aqui, não? Parece um suporte de moldeira. Não são muito fortes. Examinar e empurrar, jogo. Ajuda a empurrar isso. Ok. Força bruta. Sou bom nisso. O que vai fazer? Mas quando a flama cair, vamos correr. Porque o mecanismo da bomba lá embaixo vai fazer ela explodir. Ah. Vamos sobreviver? Acho que não. Agora empurra. Eita, caramba. Maluco, a bomba é forte, hein? Conseguimos. Derval tentou com tudo e Meridiana continua de pé. Não é o fim. Derval disse que faria a Vade assistir. Sem chance. Pra isso ele teria que entrar no palácio, que é muito bem protegido. Volta pra lá só pra garantir. Vou dar uma olhada aqui. Talvez tenham deixado algo pra trás quando plantaram a bomba. Beleza. Não esquenta. Se ele atacar o palácio, será o fim. Se ele vai ouvir aqui, vamos ouvir aqui. O que houve com a Kirin? Beleza. Investigue a área. Qual área aqui é? Será que é por aqui mesmo? Não, meio perdido, é ali mesmo, esse vilarejo aqui até que é bem daora né cara, bem construído É isso aí cara, se pinta Opa, acaba aqui embaixo Deve ter sido aqui que o Derval montou o detonador, ah não, ele abriu um túnel na parede, Derval conseguiu entrar no palácio Achei de uns truques aqui Esse é o Tau? 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 É um jogo, não pula pro lado não é? Bem de boa. Temos que cuidar da retaguarda. Melhor cuidar da sua retaguarda. Vai palassurar aí um? Vai ajudar. Será que eu enfrento eles? Bom, foi de boa. Eu achei que ia ser pior do que eu pensava. Os Twists vão se enchendo de sangue aqui. Será que a gente vai lutar com esse cara? Porque o jogo está dando muito recurso. Começa a dar recurso assim. É bom de se suspeitar. É bom de se esforçar. Olhe para você, Avad. O filho nanico de um rei maluco. Você roubou o meu direito de matar seu pai. Então vou me contentar com você. Eu vou gostar de ver os Kars já queimando. Ainda mais porque você vai assistir comigo. Diga adeus para a meridiana, Avad. Inspire o fedor. Engasque com as cinças. Eu não vi nada. Tem fumaça surgindo na beira do planalto. Não. Deveria ser puro fogo. Não arroto de um queima carvão. Beleza. Destrua o dispositivo. E eu quero coletar aqui também. Não tenho mais espaço. Eu não tenho espaço para nada na verdade. O que é isso? Acho que vou lutar com esse cara. Você deve ser a Nora que atacou o acampamento. E desarmou sua bomba. Ah é? Foi mesmo? Bem, com ou sem bomba. Eu vou manchar aquele trono com sangue. Primeiro o seu. Depois o Avad. E caramba. Por que o Avad sempre coloca os filhos dele para lutar? Ele é forte. Ah, ele vai matar velho. Cadê minha arma poderosa? Podemos acabar com isso? Tem muito cara. Tomou. 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 Estou vacilando na defesa. Estou vacilando na defesa. Beleza, duas no controle Agora que o negócio vai ficar tenso Como assim já arrancou? Nunca faça trabalho se tiver uma máquina que o faça por você Como é que eu estou errando assim, cara? Eu posso tentar essas coisas porque eu tenho mais a caminho Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Máquina do caramba Os majestosos dos cantinários palpins Carrega 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 Põe Carrega 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 Ah, colé já acabou Não! Caraca, tem que desviar disso, velho! Cadê elas, cara? Tá muito lá em cima Vamos botar as máquinas, cara Pelo menos eu dei uma Ah, que merda, cara! Droga! Eu não tenho barreira Sei lá, vou tentar usar um escudo aqui Alguma coisa que ele tem lá, velho Vou precisar disso Opa! Nunca faça o trabalho se tiver uma máquina que o faça por você Aí, caiu longe Acabou! Tem mais um ali Vou derrotar Matando caramba, morre! Ah, pelo amor de Deus, agora foi, né? Caraca, que missão, hein? Gostaria que a Ursa estivesse aqui pra te matar Mas eu faço isso por ela Pode matar Não tenho medo Mas conheço bem você, Erend Vai estragar tudo! Eu tenho medo Que você tem medo De voltar pra Helicoide acorrentado Todo clã do feio quer você morto E eles sabem como causar a dor Vão até disputar o privilégio É a sua cara escolher outra pessoa pra matar por você Calado! Está à mercê do Rei Solo Aclarado Beleza! Vai lá com o pessoal aqui Pelói Dizer que você tem minha gratidão não reflete o que eu sinto Você salvou minha vida Você salvou Meridiana E por causa de você teremos justiça pela morte da Ursa Podemos chorar sabendo a verdade Sem a dor da incerteza É difícil imaginar onde estaríamos sem você E não quero nem tentar Espero que considere ficar em Meridiana Você, Ersa, Dervan, o Eclipse Considere ficar Vamos ver aqui Você e Ersa Você e Ersa eram Tipo Suponho que seja óbvio o que sinto O que sentia Por ela Ela não me dava só conselhos Ela me dava força Não podíamos ficar juntos Não podíamos ficar juntos As relações entre os Kajah e os Oceran em Meridiana já estavam bem volúveis A união do Rei Sol com uma guerreira Oceran teria levado a uma revolta na cidade e... Também é uma guerra dos clãs Alguém sabia disso? Somente um Dervan Ele queria a Ursa, mas ela o rejeitou Então o ciúme se tornou mais uma de suas odiosas motivações Dervan, o Eclipse considere ficar O que tem mais? Tenho que ir embora Só um momento Como disse, espero que considere ficar em Meridiana E por que isso? Eu achei que isso fosse óbvio Não pra mim Bom, pra começar, você impediu a cidade de ir pelos ares Você é forte, sagaz e competente Seria bom ter alguém como você ao meu lado Assim como Uso Ersa Preciso fazer do meu jeito Não sou uma Substituta Talvez seja melhor Parar um pouco pra pensar no Você perdeu a Ersa Uma mulher que ficou do seu lado e que Facilmente seria descrita como forte, sagaz e competente Está bem claro o que você sentia por ela E agora me pede pra ficar no lugar dela Está me oferecendo emprego ou se declarando Pelo sol, você é mesmo parecida com a Ersa Até num olhar afiado para tolices Por favor, aceite minhas desculpas Parece que estou me apressando demais Preciso de um tempo Para resolver meus sentimentos Serei eternamente grato a você, Eloy Com o tempo Gostaria de conhecê-la melhor Vamos combinar assim então Ok Tenho que ir embora É claro Espero que encontre o que procure, Eloy E se precisar, correrei ao seu auxílio Tão certo quanto o sol nascente Não era o que eu imaginava quando eu era pequeno Mas manter a cidade segura Fale com o Dev, opcional Fale com o Ed Esse de fato é oficial Eu estava pensando sobre a Ersa Ela teria matado Durval de imediato Eu sei Foi por isso que ela foi encontrá-lo em primeiro lugar Para executá-lo Mas também me disse para crescer Devo admitido, é um pouco quando ela disse Mas... Tô tentando levar a sério E crescer Significa Colocar o que deve fazer À frente do que quer fazer Não é? Tá perguntando pra mim? Acho que você é mais velho É, mas eu não ajo assim, ajo Agiu com o Durval Não me dê muito crédito Parte de mim ainda quero esperar a calada da noite Acabar com ele É, mas não vai Porque você é um bom capitão Qual é a para? Vai me fazer chorar E agora, Durval? E agora? Depois de tudo isso O que fará Erend da Vanguarda? Vou voltar para o Veio Por enquanto E entrar em contato com meu clã E dar a Ersa um enterro digno Do jeito que ela gostaria E isso significa Menos bate-papo Mais bebida Derval O que você acha que os Osseron farão com o Derval? Primeiro Vão discutir sobre isso por muito tempo Mas seja lá o que decidirem Não será rápido Por mim tudo bem Na verdade talvez eu passe na cela dele sob a arena solar para lembrá-lo da punição Beleza Bem Eu sei Você tem que Procurar assassinos Dominar umas máquinas Tudo num dia só Quer saber? Quando te conheci achei que era um figurão falando com uma moça bonita que foi escondida no meio do nada Agora sei que só tive sorte de ter um minuto do seu tempo Não se esquece de mim enquanto estiver por ai mudando o mundo Sempre terei um minuto para você, talvez até dois Dois? Ela gosta de mim Isso ai O sol cairá É isso ai galera Então vou ficando por aqui Obrigado a todos que assistiu até aqui É nóis Beleza Falou até o próximo vídeo ai É nóis Amém